A Polícia Militar de Ribeirão homenageou hoje de manhã os integrantes da corporação que foram destaques na temporada. A cerimônia contou com a presença de autoridades para a distribuição de medalhas e familiares dos homenageados. Destaque também para a aposentadoria da Égua Mila, que atuou por mais de 20 anos no policiamento e ecoterapia. Ela foi um presente que Deus nos deu, não só para nós, mas para os praticantes, os deficientes físicos, mentais que atenderam ela, que sabem traduzir, talvez melhor que eu, em sentimentos, em palavras, o que conseguiram com ela, a reabilitação, a melhora que tiveram. Então, acho que é merecido, depois de 25 anos, essa tão esperada aposentadoria. Nessa data, nós entregamos as medalhas dos policiais que foram mais contundentes durante o ano, os policiais que se dedicaram muito. E também nós vamos fazer uma homenagem a um senhor que foi policial na década de 60. Ele é artista, ele criou essa estátua que nós temos aqui, o símbolo do nosso batalhão. E depois de muitos anos, nós o encontramos e hoje ele vai ser homenageado por essa obra que ele fez, que é reconhecida no estado inteiro.